Fala galera do canal do Vavá, sou o Palhaço de Itália, estou assinando o programa para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, está bom? Valeu, tamo junto! Eu sei que o discurso às vezes é um bocadinho repetitivo, mas tem que ser, eu já vos disse, seja onde for, jogue quem jogar, a nossa intenção é ganhar o jogo. Nós sabemos que do outro lado também está uma equipa bem organizada e que vinha de uma série de resultados negativos e nós sabemos que quando as equipas vêm de séries de resultados negativos têm uma revolta grande muito dentro delas porque querem dar outra imagem, foi isso que aconteceu, mas honestamente na primeira parte o nosso adversário fez duas finalizações, dois golos, a nossa equipa não desistiu, continuou, conseguimos, ainda bem, conseguimos fazer um golo antes de irmos para o intervalo que nos deu um bocadinho mais alento e na segunda parte procuramos arriscar também, chegar à valida do nosso adversário, fizemos o 2-2, podíamos ter feito o 3-2, mas é muito difícil jogar aqui, nós já viemos aqui várias vezes jogar, eu pessoalmente já vim aqui várias vezes jogar contra este treinador, contra esta equipa que é basicamente a mesma, é difícil jogar aqui, agora queríamos ganhar, essa é a nossa intenção, portanto não estamos satisfeitos porque a nossa intenção é ganhar sempre. Abel, boa noite, queria que você falasse nessa partida que você fez algumas mudanças no time do Palmeiras, se você conseguiu já achar dentro do jogo de hoje o substituto para o Rafael Veiga ou se o Rafael Veiga vai poder jogar a partida de terça-feira contra o Atlético Parnaense ou então se no jogo de hoje você já encontrou quem pode substituir o Veiga, por favor. Entendo a sua pergunta e a sua curiosidade, mas vamos esperar para terça-feira, acho que é um jogo importante e terça-feira vocês saberão quem joga, se é o Veiga, se é outro, eu disse-vos desde o início do ano que este ano íamos testar os nossos limites físicos e portanto é isso que nós estamos a ver o que é que vai dar, recuperar bem os nossos jogadores, acredito que temos o time inteiro para poder terça-feira escolher aqueles que nos vão garantir o melhor desempenho com a intenção de passar à final. Oi Abel, Lili Nascimento da ESPN, boa noite. Bom, os colegas já perguntaram sobre o jogo, acho que vão fazer mais perguntas sobre isso também e o confronto contra o Atlético Paranaense, mas a minha pergunta agora é para o Abel pessoa física e não jurídica, o Abel pai, o Abel marido, o Abel filho. Desde que você chegou ao Palmeiras, a gente sabe que foi um início difícil, até conseguir acertar aí o time, todos entrarem numa sintonia de ganhar, vencer e títulos e você vem mostrando isso muito bem, é indiscutível. Eu gostaria de saber como o Abel, pessoa física, lida com tantas críticas, muitas vezes indiretas, insinuações, até mesmo de colegas seus, técnicos, sobre o seu trabalho, sobre as suas falas. Como que você faz para que isso não interfira dentro de campo? É cabeça fria e coração quente também fora das quatro linhas? Eu sei que sou novo, eu sei que sou muito novo, mas eu já ando no futebol profissional há 23 anos. E eu lido da mesma maneira com as críticas como lido com os elogios, porque há quem critique e há quem elogie. As críticas que eu ouço são aqueles que me tocam no coração, aqueles que me tocam no coração, que gostam de mim, esses eu ouço. Os outros são os outros, não é? Eu vou ser muito honesto, eu nunca vi ninguém criticar a minha equipe técnica que tenha ganho tanto ou mais do que eu. Nunca vi. Que tenha ganho tanto ou mais. Vi jogadores da seleção brasileira a falar, treinadores a falar, e depois cada um olha para o lado que quer. Eu, a minha forma de lidar com os elogios e com as críticas é exatamente a mesma, com equilíbrio. Agora, eu sinto muito orgulho no trabalho que a minha equipe técnica tem feito aqui no Brasil, porque é muito difícil ser treinador aqui, muito. Não é só ser estrangeiro ou se não é estrangeiro, é difícil para mim, é difícil para os treinadores brasileiros. Basta ver a média com que um treinador brasileiro se aguenta no posto. Dois, três meses, média, dois, três meses. Portanto, essa parte eu já... Para mim é um título. Nós conseguimos, nós equipe técnica, nós palmeiras em conjunto, isso para mim é um título, passar a barreira de três, quatro meses aqui. Não é fácil, não é para qualquer um. Gabriel, boa noite. Maurício Ferreira, da Band News FM. Você já disse que quer manter o mistério para o jogo de terça-feira contra o Atlético Paranaense, mas eu queria que você analisasse, por favor, a partida do Tabata, que tem a possibilidade de entrar na terça-feira entre os titulares, e do Merentiel, que acabou desencantando hoje com a camisa do Palmeiras. Obrigado. Eu já vos disse, nós no futebol e na nossa vida atual vivemos o minuto, uma hora como se fosse o minuto. Queremos tudo para ontem, queremos fazer tudo, queremos construir a casa do telhado para baixo. Não é assim que funciona. Eu já disse e vou voltar a repetir. Assim fôssemos todos tão exigentes, com outros departamentos, entre nós, nas nossas profissões, como vocês são, com os treinadores, com os jogadores, com os dirigentes, com os agentes do futebol. Se nós fôssemos tão críticos, tenho a certeza que seríamos muito melhores profissionais. Se criticássemos tanto os jogadores, os treinadores, os dirigentes, os árbitros também, os agentes do futebol, se fôssemos tão rigorosos como somos com o futebol, se fôssemos na outra sociedade, seríamos muito melhores seguramente. Mas o Brasil tem uma coisa mágica, tem uma doença. O Brasil tem uma doença, que são todos apaixonados pelo futebol. Uma doença boa. Quando toda a gente lá, é impossível um juiz torcer tanto como para uma equipa, lá na Europa, como aqui. Aqui no futebol, os estratos sociais estão todos ao mesmo nível. Juntam-se todos, seja de que estrato social for, para ir ver o seu time, como foi hoje o Red Bull Bragantino. Na Europa é difícil tu ísse fora de casa. Por exemplo, Benfica, Porto Sporting, tem que ter mais torcedores desses três clubes do que dos da casa. Aqui no Brasil, não. Sempre que vais fora, tem sempre mais torcedores de fora do que da casa. Tem mais torcedores dos da casa do que, por exemplo, nós. Porque os torcedores aqui gostam muito do seu clube, são muito apaixonados. Portanto, é uma doença positiva, porque é disto que nós todos vivemos, eu e vocês, porque se não fosse futebol, ninguém estava aqui, esta sala não estava cheia, não pagávamos as nossas contas, porque eu também pago, vocês também as pagam. Portanto, nós precisamos desta máquina. E eu sei muito bem como é que funciona esta máquina do futebol. Muito bem. A minha e tudo aquilo que me rodeia a mim e que rodeia o futebol. Fabio, boa noite. O jogo de hoje colocou frente à frente os dois técnicos que estão há mais tempo trabalhando na Série A do futebol brasileiro. E você conhece esse Bragantino muito bem. Aliás, foi contra ele que você fez a estreia. E já naquele jogo, você fazia muitos elogios à maneira como o time do Barbieri joga. Eu queria te ouvir sobre o adversário e sobre esse aspecto da longevidade dos treinadores. Porque a gente está falando tanto sobre isso, mas são dois anos do Barbieri. E a gente está falando como se fosse muito mais tempo. E comemorar dois anos já mostra muito da filosofia do nosso futebol brasileiro. Para já, eu já o disse isto várias vezes. É um treinador jovem. Acho que ainda é mais jovem que eu. E com muito boas ideias. Num clube que lhe proporciona todas as condições. O ano passado fez uma época fantástica. E este ano, para vocês verem como é difícil manter o top, o nível. Este ano está mais difícil. É um ano mais apertado. Mas é normal. Faz parte. Tu vês o Liverpool, vês o City. Cá não há tempos a semear para colher a Liga dos Campeões. Não conseguiram. Isto é muito difícil. E aqui é difícil. Vocês sabem. Vocês sabem melhor que eu. Vocês têm uma força muito grande para influenciar massas. Ou seja, eu conheço. Eu antes vi para aqui. Liguei a um treinador que estava aqui português. Ele falou muito dele. Anda que isto é desafiador. Mas aqui a imprensa tem uma força terrível. Emprega e desemprega treinadores. Mas anda. E eu aceitei esse desafio. Portanto, tem que ver o Barbieri fazer este trabalho. Tem muito a ver com a confiança do próprio clube. Que é um clube que é governado de dentro para fora. E não de fora para dentro. Aqui o grande problema dos grandes clubes é a estabilidade emocional internamente. Porque se deixa um influenciar pelo externo. Felizmente. Felizmente. Eu tenho um clube que, desde que eu cheguei, sabe muito bem o que quer. Sabe para onde quer ir. Sabe os riscos que tem que correr e vai correr. Sabe como se ganha. Sabe como se perde. E internamente, independentemente do barulho que haja à volta. Ou dos elogios que haja à volta. Nós temos um caminho que o vamos seguir. Com as maiores ou as minhas dificuldades. E portanto, dar também os parabéns ao Barbieri. Pelo trabalho e pela longevidade. Porque isso tem que ver com a confiança. Que o clube tem nele. Pelas vendas também que já fez. Internamente. Pela valorização dos seus jogadores. Porque uma das funções, seguramente, dele também é valorizar os seus jogadores. Quando tu vês equipas que querem os teus jogadores. É porque alguma coisa de boa está feita. Ou um jogador que valia 5 e agora vale 50. É porque há trabalho feito internamente. Portanto, eu já o disse. Não é a primeira vez. É um clube muito bem organizado. Muito bem estruturado. Com muito bom treinador. Muito bons jogadores. Só há aqui uma diferença. A pressão de jogar no Palmeiras e vestir aqui no Palmeiras é diferente. Mas a qualidade o Bragantino tem. A minha pergunta é ser muito parecida com a dele. Então, eu vou perguntar sobre o Merenteal. Que acabou sendo importante hoje. Não é tão bom. O que você fala sobre isso? Olha, estas vezes não é fácil ser treinador nem é fácil ser jogador. Porque os jogadores trabalham todos para isto. Para esperar pela oportunidade e estar à espera de quando o treinador nos vai meter. O Merenteal chegou. Teve um mês a trabalhar connosco. Preparou-se. Eu falei-vos um bocadinho as três características dos três. Do Rony, do Miguel. O Miguel Merenteal e o López. São jogadores com características diferentes. Nós temos é que dar tempo. Ele sabe que nós confiamos neles. Eles sabem que eu confio neles. Isso para mim é que é o mais importante. Quando o jogador não joga, sabe que o treinador confia neles. E só tem que fazer uma coisa. Estar preparados para esta oportunidade. Eu gosto muito dos jogadores que falam dentro de campo. Não é daqueles que falam fora. Ah, eu devia fazer isto. Não. Aqueles que falam dentro de campo. Entram para dentro de campo e dizem-lhe. Tal, está aqui. Quando tu quiseres, estou pronto. E é esta a resposta que eu espero dos jogadores que quando o metem no campo ou troco para meter energia também dentro do campo é que eles dê esta resposta à equipa. Entrar para ajudar. E foi isso que ele fez. Parabéns para ele. Fez um grande gola, um grande passe do Luá. Um grande gola, um grande passe. E que nos permitiu a oportunidade de entrar no jogo 2-2. Ainda tivemos outra que podíamos ter feito. Mas, de outro lado, também estava um adversário que se bateu muito bem. Não era o que queríamos. Foi o que conseguimos. Continuamos com a nossa invencibilidade fora. Sabemos que este campeonato é uma maratona. Vai ser discutido até o fim. Já o disse isso várias vezes. Há equipas que perdem mais pontos no início. Outras ganham mais. Outras no meio. E nós temos que continuar nesta caminhada. Ser muito fortes em casa. E jogar sempre fora. Sempre para ganhar, como fizemos hoje. E quando não der para ganhar, levar pontos. Mas em casa temos que animar os nossos. Porque isso depois no final faz a diferença. Tá?